E direto de Brasília, José Maria Trindade fala sobre os novos nomes para presidentes da Câmara e do Senado. Pois é, olha, para nós leigos em Supremo Tribunal Federal, a Constituição é muito clara e veda, ou seja, proíbe a possibilidade de reeleição para as presidências da Câmara e do Senado Federal. Mas parece que os líderes, presidentes de partidos, presidentes de Câmara e Senado, foi uma surpresa. Tanto é que ninguém sabe exatamente o que fazer depois da decisão do Supremo que acabou com a possibilidade de reeleição. E aí foi aberta a porta do desespero. Na Câmara dos Deputados, Arthur Lira é o preferido, é a fina flor ali do centrão com o apoio do governo. Ele não sabe com quem vai disputar a presidência da Câmara. Existem mais de cinco candidatos e a força do atual presidente, o deputado Rodrigo Maia, que sai desgastado desta tendência de reeleição para formar o seu sucessor. Grupos fortes foram formados na Câmara dos Deputados, mas ainda não há um candidato viável para disputar com Arthur Lira. Viramos para o Salão Azul, o Senado Federal. Lá o PMDB velho de guerra tenta emplacar um presidente da República. Esta foi a legislatura primeira depois da abertura democrática, em que o PMDB não domina nem Câmara e nem Senado Federal. E aí três candidatos do MDB. E o PSDB descobriu que está fora da festa, não foi convidado para nenhum baile. E aí decidiu sair com o candidato Tasso Gereissat. Ou seja, o movimento dos astros é previsível. O movimento dos poderosos, não. Este não é previsível. E é isso que fez essa confusão. A conclusão é que tudo estava armado no Supremo para permitir a reeleição. E Luiz Fux jogou água na merenda de todos, né? De Brasília, José Maria Trindade. E Luiz Fux jogou água na merenda de todos.